Estamos de volta, programa Questão de Direito, nosso terceiro e último bloco. Infelizmente, pelo menos por hoje, estaremos aqui continuando falando sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho. Temas extremamente relevantes para você que está aí nos assistindo, que às vezes não tinha conhecimento sobre isso. Nossa intenção aqui é essa, somente essa, é trazer um esclarecimento à população de uma forma simples, de uma forma contextualizada, para que você possa, de fato, se posicionar e exercer o seu direito quando houver a necessidade. Eu queria abrir esse terceiro bloco aqui, fazendo um questionamento aqui para o professor Max, que também é procurador do trabalho aqui, governador Valadares. Surge uma dúvida de acordo, ou diante de tudo isso que a gente discutiu aqui, professor, O Ministério Público do Trabalho é um órgão específico. E o Ministério do Trabalho? É a mesma coisa? É diferente? Para que as pessoas que estão nos assistindo também não possam fazer esse tipo de confusão. Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho são a mesma coisa? É bem pertinente esse questionamento, porque sempre há essa confusão. Por causa da nomenclatura, né? Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho. Mas são órgãos distintos. O Ministério do Trabalho é vinculado ao Poder Executivo. Tem a atuação ali dos auditores fiscais do trabalho. E tem uma atuação fiscalizatória. Exerce o poder de polícia do Estado, para fazer cumprir a legislação trabalhista. Já o Ministério Público do Trabalho é um ramo do Ministério Público. E, como tal, ele fiscaliza, ele realiza inspeção, instaura enquete civil e ajuiza ações. Então, ele é independente da estrutura do Ministério do Trabalho. E o Ministério Público é um órgão autônomo. Ele não é subordinado ao Poder Executivo. E é interessante notar o seguinte, o Ministério Público do Trabalho, ele, como nós dissemos no início, ele é um dos ramos do Ministério Público da União. E tem a atuação dos procuradores do trabalho em primeira instância. Apesar da nomenclatura ser diferente, os procuradores do trabalho são promotores de justiça na área trabalhista. Então, nós podemos até dizer que é um promotor de justiça do trabalho. Porque, quando você diz que é procurador do trabalho, muitas vezes a pessoa não consegue conectar a relação do procurador do trabalho com as atribuições que realmente ele exerce no dia a dia. É, realmente. É importante esse esclarecimento porque nós temos, por exemplo, no âmbito do Poder Executivo e do Poder Legislativo, os procuradores que são representantes. E, realmente, essa nomenclatura, a gente fazendo o esclarecimento que você trouxe aqui, fica muito mais fácil a nossa percepção. Eu queria fazer um questionamento aqui para a Cindy, em relação a essa situação, Cindy. Às vezes a gente vê na doutrina, na jurisprudência, uma colocação técnica e ficaria muito mais fácil em sala de aula, por exemplo, a gente falar de uma forma mais simples, igual o professor acabou de colocar aqui, um procurador do trabalho pode ser considerado como um promotor de justiça trabalhista. Fica muito mais simples. Como é que você vê isso? A dificuldade que, às vezes, o aluno enfrenta com essas colocações, com essas falas em latim, por exemplo. Como é que é discutido isso em sala de aula? O pessoal reclama muito desse tipo de situação? Nossa, demais! Inclusive, nas primeiras aulas que eu tive com o Max, eu até perguntei para ele, questionei, qual a diferença de procurador para promotor? Ele explicou, que ele acabou de dizer que é como se fosse um promotor do trabalho. Inicialmente, nós encontramos muita dificuldade. Vamos para a internet, pesquisar o significado para tentar esclarecer o que quer dizer na doutrina, na jurisprudência. E, às vezes, o significado que a gente busca na internet, ele traz mais confusão, porque o doutrinador que colocou aquilo ali, ou a pessoa que tentou esclarecer, que copiou de alguém, às vezes também utilizou de uma linguagem muito erudita, muito culta, e as pessoas acabam não entendendo, quando, na verdade, o direito é simples. O direito deve ser passado até para a população de forma simples. Por isso se chama direito. As pessoas têm que conhecer para que possam exercer. Professor Max, você falou aqui da questão da atuação do Ministério Público, dessa diferenciação. Agora, surge mais uma dúvida em cima dessa colocação sua. O tipo de tutela que é defendida pelo Ministério Público do Trabalho, são todas as tutelas? Ou nós podemos aqui apontar para a tutela individual, para a tutela coletiva? Como é que fica isso? A atuação do Ministério Público do Trabalho, ela ocorre na tutela coletiva. Por exemplo, houve o atraso de pagamento de salário de um determinado trabalhador. Se foi o atraso só daquele trabalhador, não reclamará a atuação do MPT, porque nós estaríamos advogando. E a Constituição diz que o membro do Ministério Público não pode advogar, ou seja, é um direito individual. Agora, se todos os trabalhadores daquela empresa, uma coletividade de trabalhadores, se aquela coletividade está sofrendo com aquela irregularidade de atraso salarial, aí o MPT pode atuar. Agora, tem alguns temas que sempre reclamarão a atuação do MPT. Meio ambiente do trabalho, trabalho infantil, é uma criança só, não importa. A relevância social é tamanha que demanda a atuação do MPT. Trabalho escravo vai demandar a atuação do MPT. Discriminação, dependendo da situação, assédio moral, então tudo vai depender do contexto. Então, até como nós passamos aqui o site do MPT, se uma irregularidade diz respeito somente à esfera individual daquele trabalhador, se ele denunciar, provavelmente vai ser indeferida a instalação do inquérito, porque diz respeito a direito de natureza pecuniária meramente individual. Aí o MPT não atua. Mas, dependendo do tema, o MPT vai atuar independentemente da quantidade de pessoas envolvidas. De fato, mais uma vez, a gente percebe uma similaridade em relação ao próprio Ministério Público, que realmente busca a tutela coletiva dos direitos, e não a individual. É interessante a gente fazer essa colocação. Queria fazer mais uma pergunta, e aí, enquanto a gente está nesse bate-papo aqui, uma colocação sua vai levando a outra condição de pergunta para que a gente faça um esclarecimento importante. Qual que é a estrutura do Ministério Público do Trabalho aqui em Governador Valadares? Essa estrutura, de fato, ela propicia a atuação dentro daquilo que é função? Ou a gente tem alguma precariedade? Como é que funciona isso, a estrutura do MP? Nós temos uma estrutura que vem atendendo, mas, lógico, que ela precisa melhorar e muito. Porque, como nós dissemos, a área trabalhista é um campo fértil de ocorrência de muitas irregularidades. Em Governador Valadares, nós temos a Procuradoria do Trabalho no município de Governador Valadares. Somos três procuradores do trabalho por uma circunscrição de 72 municípios. Quer dizer, precisaríamos de mais uma estrutura que tem estado à disposição da população para receber as demandas, para atuar. E temos tido muita efetividade, muito êxito na nossa atuação. Então, a Procuradoria está de portas abertas para o trabalhador. A partir de hoje, nós temos um atendimento de nove às quinze horas. Mas o trabalhador tem várias formas de denunciar. Seja pela internet, seja por telefone, seja de forma escrita. Quer dizer, são várias formas que ele pode demandar ao Ministério Público do Trabalho. Em Minas Gerais, já ampliando um pouco, nós temos a sede da Procuradoria Regional do Trabalho, da terceira região, e temos dez unidades no interior, que nós chamamos de Procuradorias do Trabalho no município. E Valadares é uma delas. Então, são dez PTMs, que a gente chama, as unidades no interior, e a sede em Belo Horizonte. De fato, o campo é extenso, o campo é vasto, né, professor? E os trabalhadores são poucos. Mas, na medida do possível, a gente vai trabalhando, se doando, por uma causa maior. Como você colocou e bem colocou aí, todos nós somos trabalhadores, todos nós estamos expostos a esse tipo de prática. Em determinado momento da nossa vida, estaremos, pelo menos. O programa Questão de Direito está encerrando. O tema de hoje é muito interessante, muito importante. Tenho certeza que você, que está nos ouvindo aí, aprendeu bastante. E vai poder sair do lugar comum, né, todo conhecimento elevado, todo conhecimento, ele traz libertação do ponto de vista do exercício dos direitos. Eu quero agradecer aqui a Cinde, aluno do terceiro período do curso de Direito da Univale. Quero agradecer aqui ao nosso professor Mar, o professor Max, além de professor no curso de Direito da Univale, ele também é procurador, né, do Ministério Público do Trabalho, e tem exercido aí brilhantemente a sua função. E nós chegamos ao final de mais um programa Questão de Direito. Com certeza estaremos aqui numa outra oportunidade, trazendo um novo tema, um novo questionamento, para que você possa conhecer os seus direitos e, dessa forma, exercê-los. Um abraço e até o próximo programa Questão de Direito. Um abraço e até o próximo programa Questão de Direito.